No último mês, a Cocari iniciou as avaliações técnicas com o uso de drones para pulverização de culturas. A tecnologia proporciona menor risco de contaminação, não compactação do solo, não amassamento das culturas e economia de água. A principal vantagem que a gente vê a nível técnico é que o produtor, em determinado momento, tem uma condição de chuvas e ele perde aquele time de entrar com o equipamento, com a colúmbia, que vai ter alguma questão de molhamento. Com a aplicação de drone, vem facilitar bastante, porque ele pode fazer isso lá no pré-pendoamento, início de florescimento, com bastante eficiência agronômica. O drone tem uma autonomia que varia de 50 a 70 hectares dia. Isso vai depender do tamanho do lote e do posicionamento geográfico do mesmo. E um hectare demora, numa média, de 10 a 12 minutos por hectare. Na hora que você chega num pequeno produtor e ele não tem o uso de um equipamento tipo autopropelido, e ele tem que pagar esse autopropelido, como ele já tem o rastro do equipamento dele, um exemplo do Colúmbia, e entrar com um autopropelido, ele vai ter um amassamento muito grande. E se a gente fizer uma conta desse amassamento e o custo de aplicação, fica totalmente viável a aplicação de drone, juntamente com a eficiência agronômica comprovada. Nós estamos aqui no CTC, trazendo essa iniciativa da pulverização com veículos autônomos. Então a cooperativa é o objetivo de trazer uma nova possibilidade de serviço para atender o nosso associado. Música Interessante, porque pelo que ele viu ali, ele pegou bem na aplicação, né? E a gente que é pequeno produtor, então, na vez, passa o estágio da aplicação, né? E isso daí é uma boa, né? A vez, o que eu tenho, os outros equipamentos, tem tudo, né? Só que, vê um dia e chove bastante, você está precisando passar, você não consegue entrar na lavoura, né? E que isso daí é uma boa. Estamos aqui numa propriedade, no município de Marilândia do Sul, né? Juntamente com o nosso DTEC. E o objetivo é trazer a tecnologia, mais uma tecnologia de aplicação, de pulverização aérea, para a gente estar demonstrando para o nosso DTEC e para o nosso cooperado. Trazer essa tecnologia de forma que dê mais uma opção para a pulverização. Então, hoje nós viemos aqui com o intuito de fazer uma demonstração e também de fazer análise técnica da pulverização. A questão de quantidade de gotas, deposição de gotas, nesse sentido. O objetivo é trazer aqui para a Marilândia e a gente está fomentando isso a nível de todas as nossas unidades, né? Possivelmente, no futuro aí bem próximo, nós já vamos estar disponibilizando esse serviço de pulverização aérea para os nossos cooperados. Senhores associados, procurem as suas unidades, procurem o profissional DTEC de sua preferência. Nós temos todas as informações para a gente evoluir com a aplicação de drone a nível de defensivos. Música 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 Música